Os estudantes de Rio das Ostras estão cada vez mais conectados com a área tecnológica. Com o tema Bicentenário da Independência, 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, os alunos foram desafiados a criar trabalhos e oficinas que promovam a interação social com a tecnologia para serem apresentados durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A tecnologia é um facilitador enquanto ferramenta, porque ela abrange muitos. Então, a gente pode distribuir de muitos para muitos. Então, a nossa ideia aqui é que o professor e a educação como um todo possam usar a tecnologia para multiplicar e facilitar o seu trabalho. A tecnologia garante que cada indivíduo possa, ao seu tempo, acompanhar as propostas curriculares. Então, aquele indivíduo que está no nível mais inferior e aquele que está no avançado, com a mediação da tecnologia, ele pode cada um acompanhar no seu tempo de acordo com o seu processo de ensino-aprendizagem. Esta escola elaborou a evolução do Jardim Botânico no Rio desde o início da visitação até o tour virtual. E, claro, os estudantes fizeram essa visita diferente com o auxílio da professora. No stand, os alunos puderam pesquisar os nomes das plantas com o auxílio de um aplicativo. A pesquisa é tudo aqui, bem mais fácil, assim, do que ficar adivinhando. Os alunos desta outra escola mostraram o caminho traçado dos aparelhos telefônicos ao longo dos anos. As brincadeiras, como o telefone sem fio, fizeram parte da dinâmica. Eles aprendem através do concreto, né? E daí eles vão evoluindo para uma técnica mais avançada. Mas, primeiro, como a gente trabalha com a tecnologia com eles, a gente tenta mostrar o lúdico primeiro, para depois inserir a tecnologia base mesmo, né? Como tablets, como computadores, como notebooks. Cada escola elaborou um projeto diferente. Interatividade digital é a palavra-chave do evento. As mostras e oficinas tecnológicas ajudam as crianças a desenvolver a criatividade, atitude científica e inovação. Aqui, os alunos assistiram um vídeo sobre a evolução da tecnologia dos meios de comunicação. Nessa época, a programação da tecnologia era em preto e branco. E somente em 1972 ela passou a ser clorida. Depois, eles participaram de um jogo de perguntas e respostas no tablet sobre o vídeo. Nesta oficina de animação, os pequenos começaram a se familiarizar com a programação e criaram uma pequena história com base em elementos gráficos. E, de forma lúdica, cada estudante vai se descobrindo no mundo da tecnologia. Aqui nós temos uma equipe de alunos monitores, né? Alunos que estão trabalhando com outras crianças, né? Colocando um pouco da experiência, do conhecimento que eles têm, né? Alunos dos anos finais. Então, você já vê essa troca e esse avançar, né? De poder experimentar e, sim, serem futuros cientistas.